Bom, há alguns dias nós divulgamos aqui no Alterosa em Alerta as inscrições para um projeto muito bacana, esse projeto que é desenvolvido aqui em Divinópolis. Crianças estão tendo a oportunidade de aprender a jogar tênis. Ah, bom, hein? E as aulas estão a todo vapor e não paga nada, o que é melhor ainda. Projeto nota 10. Veja aí. Um esporte que nem sempre é comum entre as crianças, mas para essa garotada aí é a melhor diversão da semana. Matheus tem 13 anos e sonhava em aprender a jogar. Por causa que antes eu passava aqui na rua e eu via gente grande jogando, aí eu queria jogar, agora eu posso. O projeto Escolinha Tênis de Ouro começou a ser desenvolvido em abril deste ano em um clube de Divinópolis. E hoje mais de 100 crianças e adolescentes de 8 a 16 anos participam. Na verdade tem uns 5 anos que eu venho atrás desse projeto da Lei de Incentivo ao Esporte. Então eu fui correndo atrás e um dia descobri um amigo, o Matheus, que entendia desse projeto. E arriscamos e deu certo. Na quadra eles aprendem primeiro as técnicas de jogo e aos poucos vão se aperfeiçoando. Alguns não tinham muita disciplina e hoje estão mais disciplinados com as atividades que a gente faz em grupo, em cooperação, em respeito. Isso tudo a gente tem visto um desenvolvimento da turma. Eu estou achando muito legal porque é uma nova experiência para mim, já pratiquei vários esportes, nunca tinha pensado em praticar tênis. Mas para participar é preciso ter disciplina. A mãe de Mariana, por exemplo, cobra que ela faça todas as tarefas em casa antes de ir para o treino. Está se tornando uma criança mais centrada, preocupa em fazer as obrigações dela para dar tempo de vir para o tênis, que é um combinado nosso, que tem que dar conta de fazer para poder vir. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, na parte da manhã e também à tarde. O projeto Escolinha Tênis de Ouro tem duração de 10 meses, mas eles pretendem continuar praticando esporte por muito mais tempo. É o caso da Stephanie. Ela descobriu no tênis mais que uma distração e pretende continuar. Eu pretendo me tornar uma jogadora. Você gosta? Gosto. Eu incentivo porque eu acho que toda criança tem que fazer um esporte e ela até pretende seguir carreira, ser uma jogadora, então ela tem mais que me incentivar e dar apoio. É. É.